Olá, sou Patrícia Italo Mêntigues, fisioterapeuta e educadora física, especialista em exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose na abordagem Cias pelo Ísico da Itália. Especificamente no campo da escoliose, encontramos métodos de tratamento e suas práticas indevidas com objetivo comercial, por meio da internet ou mídia social. Como são desprovidos de base científica, são motivo de muita preocupação. Alguns artigos e trabalhos científicos de muito boa qualidade apresentam investigação forte e convincente. Porém, a atenção é voltada aos de baixa qualidade que atraem o foco do público para longe da ciência real. Ontem, dia 4 de agosto, foi publicado o artigo mais recente sobre as sete maiores escolas de tratamento para a escoliose idiopática com o título Exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose Uma revisão extensa das sete maiores escolas Você sabia disso? Que há décadas é realizado um trabalho sério de pesquisa e tratamento da escoliose com base científica? As escolas citadas no estudo são A abordagem Lyon, na França Método Schrott, na Alemanha A abordagem Cias Scientific Exercises Approach to Scoliosis, na Itália BSPTS, que significa Barcelona School Physical Therapy School da Espanha O método Dobomed, da Polônia A abordagem Side Shift, na Inglaterra E FITS, Functional Individual Therapy of Scoliosis, na Polônia Todas essas escolas apresentaram uma gama importante de trabalhos científicos para o tratamento da escoliose idiopática Fora destas, não há conhecimento de outra escola ou método técnica ou abordagem que comprove sua eficácia no tratamento da escoliose idiopática Essas escolas foram criadas e desenvolvidas especificamente para o tratamento da escoliose e não adaptadas de algum método ou técnica generalista que irresponsavelmente continuam sendo oferecidos aos pacientes com escoliose idiopática A SRS, que é Scoliosis Research Society em português, Sociedade de Pesquisa da Escoliose A AOS, American Academy of Orthopedic Surgeons que em português, Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos POSNA, Pediatric Orthopedic Society of North America que em português, Sociedade Pediátrica Ortopédica da América do Norte e a AAP, American Academy of Pediatrics Academia Americana de Pediatria Instituições de alto reconhecimento profissional a nível mundial acreditam que estudos recentes de alta qualidade demonstraram que intervenções com coletes certificados associados a exercícios fisioterapêuticos específicos para escoliose que tem denominação internacional de PSSE em português EFEE podem diminuir a probabilidade de progressão de curva tendendo a evitar o tratamento cirúrgico Os programas dos exercícios fisioterapêuticos específicos para escoliose são planejados apenas por fisioterapeutas certificados em uma destas sete escolas Em função disto, ofereceremos a formação continuada no tratamento da escoliose idiopática O ciclo de estudos é pré-requisito para a formação No final do vídeo, clique no link que aparecerá para maiores informações Todo o nosso esforço e determinação é dirigido para evitar a prática inadequada promover a integridade profissional e mais importante de tudo proteger os nossos pacientes